Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Bora falar de quem banda, bora agregar conhecimento. Hoje eu quero passar aqui somente pra trazer uma reflexão, pra gente conversar um pouco, trazer um mínimo de clareza pras pessoas que estão buscando seguir o seu caminho espiritual. Sabemos que o sacerdócio ou qualquer título espiritual, existe um peso nisso. Muitas pessoas talvez não dêem uma importância, mas sabemos que existe um peso. Pra aqueles que realmente, os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Porque tem, infelizmente em todas as religiões tem pessoas que não honram aquilo que foi entregue espiritualmente falando. Então vamos lá. Muitas pessoas vêm até o templo buscando seguir o seu caminho espiritual. Entregando a sua vida na mão de alguém. Pra direcionar ela. É uma busca. Eu também estive nessa posição. Por isso eu digo, repito. Antes de buscar um sacerdote, antes de ir a algum templo. Principalmente dentro do culto da Kimbanda. Estude. Se aprofunde. No que é a Kimbanda. Suas tradições. Faça uma pequena aula de história. Entendendo sobre as tradições primordiais. Que a gente já vem falando aí há muito tempo. Principalmente aqui no nosso canal. Entenda um pouquinho sobre cada tradição. E as vertentes. Fazendo essa pequena aula. Entendendo sobre as tradições. Sobre as vertentes. Existente. Antes de buscar um sacerdote. Procure saber se realmente. A tradição ou a vertente. Ela é realmente. Existente. Se ela tem raiz. Aí depois. Aí depois. Aí depois é a hora de. Antes de entregar a sua vida. Na mão daquele sacerdote. Ou daquele templo. Observe. O caráter. Que hoje em dia. É uma coisa muito rara. Observe o caráter. Honra. Lealdade. Disciplina. Procure saber se realmente. É um porta voz. Isso eu estou me referindo ao culto de Kimbanda. Procure saber se realmente é um porta voz. O caráter. O caráter. Ou é alguém se aproveitando. Do conhecimento. Para enganar as pessoas. Porque. Tem alguns segredinhos. Algumas artimanhas. Que são usados. Que são usados realmente. Para usar. As pessoas. Então. Procure. Abra os olhos. Fique atento. Fique atento. Porque existe. Situações que. Não tem volta. Então. É preciso. Ficar atento. E ter uma preocupação. Antes de seguir o caminho espiritual. É necessário. Hoje com. Com o crescimento. Da tecnologia. Está mais fácil. Para poder. Estudar. Buscar. E ir a fundo. Está mais fácil. Então. Estudem. É o conselho que eu dou. Estudem. E peça. A direção. Dos seus ancestrais. Peça que. Eles. Possam te guiar. Para evitar sofrimento. Para evitar sofrimento. Eu sou o mais certo. Sou o melhor. Não. Só agradeço. Do berço que eu vim. Aonde eu entendi realmente. O que é ter caráter. Somente isso. E entender. Que por mais que eu carregue um título de sacerdote. Eu me coloco somente. Eu me coloco somente como zelador de Exu. Porta-voz de Exu. Somente isso. Somente isso. Salve Exu e vive Exu. Sempre. Laru Exu. Mojub Exu. Mojub Exu. Exu Kubakubá. Exu Momosipá. Exu Jetipu Aluvaiá. Exu está aqui. Exu caminha à minha frente. Exu vigia às minhas costas. Exu está aqui. Exu está lá. Exu está em todo lugar. Salve o diabo.